Muitos de vocês estão-me sempre a perguntar aí desse lado, qual é que é para mim aquela que é a melhor chuteira com meia no mundo do mercado das chuteiras de futebol. Pois eu não tenho apenas um dele, tenho três e no vídeo de hoje vamos descobrir quais são. Olá então a todos, maldinhos da Futebol Emotion PT e sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no vosso canal do YouTube, mais um novo vídeo sobre chuteiras de futebol, mas não é um vídeo sobre chuteiras de futebol quaisqueres. Hoje vamos falar sobre chuteiras de futebol com meia. Já sei, essa modernice que tanto tem ganho pontos nos últimos anos dentro do mundo das chuteiras de futebol. Essa modernice que não é só também um detalhe estético, mas também funciona a nível de detalhe funcional. Porquê? Porque para muitos de vocês desse lado eu sei que vos dá suporte a nível do tornozelo e posso também falar por experiência própria, a mim também me dá. E dentro deste mundo das chuteiras com meias, estes três modelos que eu quero destacar são mesmo aqueles que eu mais gosto. E vamos começar por aquele que é o mais óbvio, até o mais recente, a nova geração das Nike Mercurial, a Nike Mercurial Air Zoom Superfly. E sim, já sei, muitos de vocês sabem que eu prefiro jogar com as de vapor, mas não é tanto de ser de trazer este modelo aqui, porque se calhar estou a começar a considerar trocar modelo. Porquê? Porque o fato de eu já ter conseguido suavizar este material com apenas uma ou duas utilizações, faz-me mesmo entrar em dúvida se a partir de agora não vou mesmo começar a jogar com esta esteira. Esta esteira com o apoio aqui do contraforte interno dá-me muita estabilidade e também muita segurança a nível mental para aquele problema que eu tenho no meu tornozelo direito. Um problema que já tive a nível de lesões, mas com o suporte aqui da meia, sinto-me um pouco mais confortável e mesmo assim não deixo de fazer aí a ligadura do meu pé, a ligadura funcional que faço no meu pé direito. É uma esteira bastante confortável, é uma esteira que também está mesmo muito bem conseguida a nível funcional, uma esteira leve, mas que ao mesmo tempo não deixa-te dar essa estabilidade que tanto procuramos. uma esteira com cordões e sim, porque os outros dois modelos que eu vos vou apresentar em seguida já não têm cordões. Avançamos então para o meu segundo modelo, o meu segundo modelo são umas chuteiras Adidas, neste caso as Adidas Pardator Laceless Edge Plus. Umas esteiras que eu gosto imenso, sim, prefiro a versão com cordões, sim, mas estamos aqui para falar com meia. A versão com cordões que eu prefiro é uma versão sem meia já quase, portanto, decidi trazer este modelo aqui apesar de eu não usar muito, porquê? Porque há muitos de vocês aí desse lado que sim que utilizam esta esteira e realmente gostariam de saber se deveriam continuar a utilizar esta esteira ou deviam passar para as Mercurial ou então para o meu terceiro modelo. Eu devo já dizer que a nível de funcionalidade dos pitões, estamos prontos, uma esteira que é fantástica, fantástica aí para fazer as tuas rotações para qualquer momento dentro de campo, também para fazer os teus sprints e também para fazer as tuas paragens subidas porque temos uma sola de pitões bastante, bastante funcional, mas onde nós temos que concentrar mesmo é o detalhe aqui da meia. A meia também conta aqui com o apoio de um contraforte interno que é uma coisa que tu vais poder encontrar já em comum, tanto nesta esteira como nas Mercurial, esse contraforte interno dá-se a estabilidade que nós tanto procuramos aqui, mas depois tem um detalhe aqui na meia que eu acho que realmente dá um ponto extra a esta esteira quando comparada com esta. Esta meia que está aqui um pouco mais aberta é uma meia mais anatômica, ou seja, é uma meia que vai ser muito mais fácil colocar o nosso pé dentro da chuteira, é uma meia que tu vais sentir muito mais confortável quando comparada a nível de maneira inicial com esta, porquê? Porque também temos aqui a presença do Prime Nito, um material adidas muito, mas mesmo muito confortável e que também não vai perder nada de elasticidade com os juzis, nem com as utilizações, porquê? Porque este é um material de alta qualidade e em conjunto com toda a chuteira em si vai fazer com que esta esteira seja mesmo um must have a ter na tua lista de chuteiras aí nessa lista que tu queres mesmo. Não sei se compraste ou se comprou outra, mas esta mesmo, uma das opções que tu deverias mesmo ter nessa lista. E vamos então acabar esta lista de três esteiras com aquela que para mim é mesmo a melhor. No entanto, não quero dizer que seja a melhor e não quero pôr isto por nenhuma escala de posições, mas esta é mesmo aquela que para mim a nível pessoal, a nível funcional para o meu pé é a esteira com a meia com que eu me sinto mais confortável, mais à vontade e mesmo muito, mas mesmo muito mais liberto a nível também mental para poder jogar e desfrutar do meu futebol. As New Balance daquela. Este é o mais recente esquema de cores, ou seja, o do Vivid Spark Pack da marca norte-americana da cidade de Boston. É uma esteira que a nível visual, estético, está muito, mas mesmo muito bem conseguida, muito bonita, mas a nível da construção das esteiras, estamos a falar de uma esteira que não é muito pesada, não como vocês conseguem ver, bastante, bastante moleável por toda a sua sola. Tem uma sola de pitões semicónicos e redondos também, completamente cónicos, que nos dá todo esse apoio e rotação em campo que nós queremos fazer, quando estamos aí a jogar e a fazer nossas rotações rápidas, nossas mudanças rápidas da direção. Não vamos ter problema nenhum a nível de gripe nem de estabilidade, mas passando aqui para a zona da meia, temos então um material também da marca norte-americana que é muito, mas mesmo muito semelhante ao Neat que nós encontramos tanto na marca Adidas como na marca Nike. Um material bastante, bastante confortável, com uma meia um pouco mais alta, sim, mas ao mesmo tempo com uma meia que também não deixa de ser anatómica. e depois outro detalhe que realmente funciona, funciona mesmo muito bem é também o fato de termos então aqui um contraforto interno. Esse contraforto interno em conjunto com a meia dá uma ergonomia total a esta esteira e vai fazer com que tu se teres uma hipótese a esta esteira te sintas confortável como nunca porque esta esteira é mesmo, mesmo incrível. E estas são então as minhas 3 melhores esteiras ou seja, as minhas opiniões pessoais sobre 3 esteiras de meia que tu podes encontrar de momento à venda na Football Emotion. 3 esteiras bastante diferentes entre elas, umas com uns detalhes muito curiosos porque são 2 esteiras sem cordões, uma com cordões, umas esteiras com uma sola super agressiva e outras esteiras com pitões cónicos, mas no entanto a coisa que eu quero mais destacar aqui é o fato de que todas têm meias e todas são diferentes mas ao mesmo tempo bastante confortáveis cada uma à sua maneira. Eu espero que vocês desse fato tenham gostado deste vídeo, se sim, não se esqueçam de apoiar com um like e comentem na zona dos comentários o que é que vocês acharam sobre o vídeo ou se querem ver mais vídeos deste género. Da minha parte é tudo, muito obrigado a todos e vamos no próximo vídeo.